Olá, meus queridos amigos, amigas e os alunos e alunas. Hoje é o dia de professoras, professores também, né? Então, gostaria de compartilhar com vocês alguma informação aqui. Na China, a gente comemora essa data de dia de professores no dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro, ao invés de dia 15 de outubro, tá? É um mês antes. Então, e também, na China a gente se chama lao shi, né? Como professor, né? Lao shi, lao shi. Mas, essa data se chama jiao shi jie. Jiao shi jie. Então, jiao significa ensinar. Ensinar, jiao. Jiao shi é o professor. E jie significa festa. Então, o dia, né? Festival. Então, dia dos professores. Jiao shi jie. E antigamente, a gente chama os professores como xian shen. Xian shen. Então, é bem antes, tipo 1930, 1940, a gente se chama xian shen. Então, às vezes, você vai ouvir falar xian shen hao. Então, como você pode chamar seu professor? Você vai chamar o sobrenome dele, depois coloca lao shi. Por exemplo, o meu sobrenome é xuan, tá? Xuan. É Nicole Sun, né? Mas é xuan de pronúncia em chinês. Xuan lao shi. Xuan lao shi. Se é uma pessoa, ele se chama... O sobrenome dele é Wang. Então, você vai chamar ele Wang lao shi. Wang lao shi. Na China, a gente não chama os nomes das pessoas. Se você quer respeitar mais, a gente não chama os nomes diretamente. Sempre fala Wang lao shi. Xuan lao shi. Gostou desse vídeo? Não deixa de compartilhar com seus amigos. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho